Cayaques de pequeno, médio ou grande porte? Qual que é as diferenças? Eu sou o Fernando, esse é o canal Traí no Cayaque, bora ver esse vídeo! Galerinha, semana passada eu fiz um vídeo dizendo sobre os estilos de pescaria, para quem vai fazer a aquisição do primeiro caiaque. Eu comecei com um vídeo dizendo 3 dicas para a compra do primeiro caiaque, depois eu fiz um vídeo falando sobre estilo de pescaria, e agora nós vamos falar sobre os portes do caiaque. Para começar, galera, eu vou dizendo o seguinte, essa classificação de portes é algo que eu tenho uma média de uma métrica, mas não é algo classificado por fabricantes de caiaques ou algo definido pela maioria. É algo que eu tenho por base, tá bom? Então, dicas, opiniões, pode mandar lá nos comentários, são todos bem-vindos. Vamos lá? Beleza, galera, vamos começar com o caiaque de pequeno porte. Gente, esses eu considero top para pescarias rápidas, práticas, você se anima, se empolga, porque são caiaques pequenos, tá? Você vai notar que ele tem pouco espaço. Ele tem pouco espaço de deck, pouco espaço de pro, pouco espaço de... Poupa. Então, é isso. Mais um detalhe, eu considero caiaques de pequeno porte, aqueles que também, além de pequeno, são leves, tá? Vamos chutar uma média de 20, 22 quilos por aí, tá bom? Caiaques pequenininhos, com pouco espaço, de 20, 22 quilos. Eles também são considerados mais baratos, tá? Geralmente, chega a mais ou menos uma média de 2 mil reais. Para usar como exemplo, para vocês, um modelo de caiaque de pequeno porte, eu vou citar três exemplos que se encaixam perfeitamente no que eu acredito que são pequenos portes, tá? Um deles seria o Tuna, que é um caiaque que eu tenho. Ele é um caiaque de pequeno porte do fabricante Hidro 2M. Também temos o Robalo, que é um caiaque pequeno, de pequeno porte, da Kayaker. Também tem o Hunter Fishing, um caiaque pequeno para o fabricante da Brugle. Cayaques de médio porte. Esses são caiaques bons. Cayaques de médio porte, geralmente eu indico para pescarias mais longas e de rios mais variados, tá? Então, assim, aquele riozinho mais pequeno, aquela pescaria mais rápida, aquela pescaria mais longa, aquela pescaria em represa, pescaria em mar. Vamos dizer que o porte médio é mais ou menos um híbrido. 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 Mais ou menos um híbrido. Então, vamos dizer que é mais ou menos assim, tá? É um caiaque que já tem um pouco mais de espaço, é bem confortável de espaço, tá? Ele é um pouco maior e é um pouco mais pesado. Em média, 24, 25 até 28 quilos, tá? Esses são caiaques de porte médio. 3,20m, 3,30m, 3,10m de comprimento, tá? Cajaques de porte médio. Vou citar três exemplos para vocês. Caimã 100, da Hidro 2 Eco. Cajaque, porte médio. Lembre-se, meu ponto de vista, ele é um caiaque de porte médio. Barracuda, da Lontras. Hunter 285, da Bruder. Cajaques de grande porte. Sim, esses é aqueles que eu não indico para você que vai comprar o seu primeiro caiaque, tá? A menos que você fale para mim que só vai pescar em mar. Vamos lá. Cajaques de grande porte, eles têm tamanhos absurdamente enormes, tá? Você vai encontrar caiaque de grande porte aí com tamanho de 3,40m, 3,60m, 4m de comprimento. Imagina, transportar 4m de comprimento não é brincadeira, tá? Para você colocar isso em cima do carro não é fácil. O tamanho dele já dificulta um pouco para você, para transportar. Inclusive, vou deixar aqui mais uma tag de um vídeo que eu falo sobre amarrar caiaque de grande porte em cima do rack, tá bom? Fica cardzinho aí. E seus pesos? Seu peso, sim. 30 quilos, 32, 36, tem caiaque com mais de 40 quilos. Então, não são fáceis de ser carregados. Geralmente se usa esse carrinho, técnica e até mesmo muita gente que tem não pesca sozinho. Sempre pesca em dois ou mais amigos, tá? Inclusive, esse é mais um conselho para quem quer ter um caiaque de grande porte. Nunca pesque sozinho, tá bom? Bom, são caiaques muito mais estáveis, são caiaques com muito mais espaço, tá? E por mais que tenha a dificuldade fora d'água, dentro d'água são espetaculares. Entre os grandes portes temos alguns caiaques bem grandes, tá? Alguns mais ou menos grandes e uns bem grandes. Vamos lá. Caimã 125, muito grande, bem pesado. O Shark da Lontra, ele já é grande, ele não é tão pesado, mas ele é grande, é bom, tá? E também tinha antigamente o Safari, né? A Bruden também produziu o Safari não Powerjet, o próprio Safari em si. Eu poderia classificar o Safari Powerjet como grande porte também, mas aí eu queria fazer uma classificação separada, porque ele é feito para usar motor, tá bom? Fernando, você não disse nenhum caiaque de pedal. Exatamente. Então assim, como eu falei para vocês, eu estou só citando alguns exemplos, eu estou colocando alguns modelos só como exemplo, tá? Eu não faço a questão de que você tenha sempre um modelo como exemplo. Mas então vamos lá, o pessoal do pedal, quem gosta de pedal, vou citar três exemplos de três portes de caiaque de uma mesma empresa, tá? A milha náutica. Pequeno porte de pedal, o cast, pequeno, leve e geralmente entre os pedais é o mais baixo custo. Então eu consideraria o cast um pequeno porte, tá? O caiaque líder, o caiaque líder da milha náutica, ele tem 25 quilos, ele tem uma largura boa, grande e não é tão comprido. Então encaixa perfeitamente como médio porte, tá? E agora para dar uma grande diferenciada mesmo, o caiaque Hulk também. Esse sim, grande, muito grande, muito pesado, enorme e mais indicado para essa classificação de grande porte, tá? Lembrando que eu estou colocando esses caiaques nunca por indicação de fabricante. Você pode procurar outros fabricantes, a caiaque também faz pedal, a Hidro também faz pedal, vários outros fornecedores também fazem pedais, tá bom? Bom, agora referente a motor, tá? O pessoal pergunta para mim sobre motor. Primeiro que nós temos atualmente, hoje na data deste vídeo, nós temos um modelo de caiaque que foi feito que pode ser usado motores de até 3.9 HP pelo fabricante, já com o laudo pronto para registro da marinha, tá? Esse é o caiaque Safari Powerjet da Bruder, tá? Fernando, eu posso... mas e outro caiaque para colocar motor? Aconselho sempre a colocar o motor, quem gosta de motor, outros modelos vão ser adaptados, vão ter que ser adaptados. Aconselho a usar em grandes portes, tá? Por quê? Porque os grandes portes, eles têm uma estabilidade muito melhor e provavelmente é mais certo que o suporte encaixe e fique bom para impulsionar eles. Por quê? Vou dar um exemplo. Um caiaque de pequeno porte, quando você coloca o motor, ele tem a questão do peso e da propulsão. E isso pode gerar, além de instabilidade e insegurança, ele pode também afundar a traseira do caiaque. Dá uma pesquisada no YouTube aí que vocês vão encontrar bastante referente a isso. Tem situações que dá para ajeitar, mas indico sempre o caiaque de grande porte para você adaptar o motor. Por favor, modelos de meia de porte também encaixam bem, tá? Mas assim, não são todos. Não são todos. Verifica bem direitinho essa questão. Se eu tiver oportunidade, eu vou fazer um vídeo mais a fundo disso, tá? Alguns modelos de meia de porte, legal, bacana, para adaptar o motor, mas aconselho sempre no caiaque de grande porte. Tá bom? Pessoal, sempre lembrando vocês que a ideia desses vídeos que eu venho fazendo, porque o pessoal pede para mim a indicação. Eu não gostaria de indicar um modelo em si de caiaque para vocês. Eu gostaria que vocês pudessem avaliar e falar, é esse realmente que eu quero. Entendeu? Tipo assim, vou te dar dicas do que se encaixa melhor para você. Você avalia qual a marca ou modelo para você, para ficar legal, para gostar mesmo. Sem dizer assim, foi influência de alguém. Eu não gostaria que fosse uma influência. Eu gostaria que fosse assim, que você pegasse aquele conhecimento todo que os caiaqueiros têm, botasse ali na prática e escolhesse o seu primeiro caiaque. Essa é a ideia das séries de vídeo. Hoje foi um vídeo no qual eu citei alguns exemplos, mas lembre-se, são só exemplos. Não é para levar a risca, fogo ou indicação ou não indicação. Tá bom? Na medida do possível que eu puder, eu vou fazendo mais vídeo para tentar ajudar com informações de experiência. Beleza, galera? Muito obrigado, um grande abraço! Beleza, galera? Beleza, galera? Beleza, galera? Beleza, galera? Beleza, galera?